Me disseram vai não, não perde o seu tempo não É quase impossível, ela acabou de terminar Tá passando um momento difícil Me disseram cuidado O último deixou ela ainda mais frágil Mas a minha diferença é Enquanto tão tentando tirar a roupa dela Eu tô aqui comprando um vestido novo Os outros tão tentando cantada de novela E eu aqui escrevendo um poema pouco Enquanto tão tentando tirar a roupa dela Eu tô aqui comprando um vestido novo Os outros tão tentando cantada de novela E eu aqui escrevendo um poema pouco Me disseram vai não, não perde o seu tempo não É quase impossível, ela acabou de terminar Tá passando um momento difícil Me disseram cuidado Me disseram cuidado O último deixou ela ainda mais frágil Mas a minha diferença é É quase impossível É quase impossível Enquanto tão tentando tirar a roupa dela Eu tô aqui comprando um vestido novo Eu tô aqui comprando um vestido novo Os outros tão tentando cantada de novela E eu aqui escrevendo um poema pouco E essa é pra tocar os corações A gente tá pensando em repertório novo papai